Os crimes militares em tempo de paz, descritos no Código Penal Militar, são o assunto das aulas do Saber Direito nesta semana. Os critérios de aplicação da lei, a caracterização dos crimes e como interpretar os atos. Você aprende no curso dado pelo professor e especialista em Direito Militar, Leandro Antunes. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.just.br. Olá, você que está assistindo conosco o nosso curso de Direito Militar. Olá, eu relembro a vocês que eu sou o professor Leandro Antunes, que trabalho com essa parte de Direito Penal Militar há alguns anos, principalmente nos cursos preparatórios. Também sou professor lá do Instituto Superior de Ciências Policiais e também, a título de conhecimento de todos, sou oficial superior da Polícia Militar do Distrito Federal. O tópico de hoje, eu estou concluindo o curso, o curso se refere à resposta da seguinte pergunta. Olha, eu tenho certeza que daqui a algum tempo, se você acompanhou o curso, você vai conseguir pelo menos saber qual a pergunta. Qual a pergunta? Quando um crime configura crime militar? Essa é a pergunta, não é verdade? E aí, você vai ver comigo o seguinte, nós falamos na primeira aula sobre as instituições militares, afinal de contas, vocês deveriam pelo menos saber, né? Com a aula, no final, você conseguiu saber o que era um soldado, o que era um apraço, o que era um oficial, o que era um general. Na segunda aula, falávamos sobre a justiça militar em si, na qual tem a justiça militar da União e a justiça militar estadual. Na terceira aula, comecei a falar sobre algumas características desse crime militar, como, por exemplo, que não existe atualmente crimes militares tidos como crimes hediondos, que não tem contravenções penais militares, que todos os crimes militares estão no Código Penal Militar, e que o critério utilizado para definir um crime como crime militar é o critério em razão da lei. Já na nossa quarta aula, essa aula é extremamente importante, na nossa quarta aula, nós falamos e nós destrinchamos o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 9 do Código Penal Militar. Afinal de contas, o artigo 9 prevê as hipóteses de caracterização do crime militar. Lembro a você, ressalto aqui, muito importante, que para ser crime militar em tempo de paz, existem dois momentos a serem cumpridos. O primeiro momento, um fato deve se amoldar a alguma das hipóteses previstas no artigo 9 do CPM. E, ou seja, mais acumulativo, deve estar na parte especial do Código Penal Militar. Feito essas considerações, falei do inciso 1, falei do inciso 2, também passei acerca da classificação dos crimes propriamente militares e dos crimes impropriamente militares. E agora vou falar do inciso 3, muito importante, hein? Eu não sei qual é o mais importante, se é o inciso 3 ou se é o parágrafo único. Mas, nós vamos adiante, vamos que temos muita coisa a fazer. O inciso 3, você vai acompanhar comigo. E, antes de mais nada, vou fazer a leitura do dispositivo para poder explicar melhor a vocês. Vamos lá. O inciso 3, assim diz. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 3. Os crimes praticados por militar da reserva, reformado ou por civil, contra as instituições militares. Considerando como tais, não só os compreendidos no inciso 1, como os no inciso 2, nos seguintes casos. Letra A. Contra patrimônio sob administração militar ou contra ordem administrativa militar. Olha só você. O inciso 3 prevê que, para ser crime militar em tempo de paz, primeira coisa que é necessária. O autor já está delineado. Ou é um civil, ou é um militar da reserva, ou é um militar reformado. E aí, você que está na nossa quinta aula, não assistiu a nossa segunda aula, pergunta. Professor, mas um civil pode cometer crime militar? Eu falei para você naquela nossa segunda aula e falo novamente. Pode sim. Se o civil cometer um crime militar contra as instituições militares federais, ou seja, contra a marinha, contra o exército ou contra a aeronáutica, tratar-se-á de crime militar. Será crime militar. Agora, se for contra a PM, polícia militar, ou contra o corpo de bombeiro militar, não será crime militar. Mas por que, professor? Porque no parágrafo 5º do artigo 124 da Constituição, fala que a justiça militar estadual somente julga crime militar cometido por policial militar e bombeiro militar. Vai julgar civil? Não. Eu até recordo com você que uma das grandes diferenças da justiça militar da União para a justiça militar estadual é que na justiça militar da União há o julgamento de militares e de civis que cometeram crimes contra instituições militares federais. Já a justiça militar estadual somente julga crime militar cometido por policial militar e por bombeiro militar. Beleza? Mas, professor, então todo crime cometido de civil contra as instituições militares ou contra os militares federais será crime militar? Aí eu trago a você um julgado do STF na qual é a jurisprudência totalmente majoritária. Vou ler para você aqui. É importante, e aí já passo para vocês, e aí vai estar aqui no visor da tela, sobre esses aspectos, do inciso 3, do inciso 3, sobre esse julgado extremamente importante. Olha só, é o habeas corpus HC 106683, do Rio Grande do Sul, julgado pelo STF, que assim diz, ó, você vai ver aqui, ó, deve ser uma interpretação extremamente restritiva para o cometimento de crimes por civis e militares da inatividade. Afinal de contas, se o civil cometendo um crime militar é uma exceção. Agora, se o civil quer atingir as forças armadas, dilapidando o seu patrimônio, cometendo crime dentro do quartel, haverá o crime militar? Sim. Mas nós sempre temos que verificar se o objetivo do civil era atingir as forças armadas. Lembrando que tanto o civil como os militares da inatividade. É exceção o cometimento deles. Por isso que a interpretação, de acordo com a Suprema Corte, principalmente com esses novos ministros, é que civil cometer crime militar é exceção. Não é regra. Ok? Feito esta análise, eu falei então duas coisas muito importantes, se é que você percebeu, relacionadas ao inciso 3. A primeira coisa é que a interpretação deve ser recetiva. Civil cometer crime militar é exceção. E segundo, o civil somente comete crime militar contra as instituições militares federais. Civil não comete crime militar contra policial militar, bombeiro militar. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Vamos lá. Olha o exemplo que passo para você. Se um civil desacatar um militar do Exército, que esteja realizando o serviço de guarda de um quartel do Exército, se um civil desacata, ele comete o crime militar de desacato. Previsto lá no artigo 299, desacato militar. Agora, se um civil desacata um policial militar na guarda lá do quartel da Polícia Militar, você vai ver que vai ser um crime comum de desacato previsto no Código Penal Comum. Mas por que, professor? Porque civil não comete crime militar contra PM Bombeiro. Mas aonde está isso? Porque a Justiça Militar Estadual somente julga os crimes militares cometidos por PM Bombeiro. Se não é crime militar, é crime comum. Logo, julgado pela Justiça, comum. Lembra da segunda aula? Justiça Militar julga crime militar. Justiça Comum julga crime comum. Beleza? Tudo certo? Vamos seguir? Vamos seguir? Então, vamos para os incisos? Depois, diante dessas explicações do caput do inciso 3, penso que agora, até chegar no parágrafo, a coisa vai fluir bem. Vamos lá, então, para as alíneas do inciso 3. Lembrando, acima de tudo, que o artigo 9, o inciso 3, tem como autor o civil, o militar da reserva ou o militar reformado. Tanto aqueles previstos no inciso 1 como no inciso 2. Ou seja, tanto aqueles previstos só no Código Penal Militar ou previstos diversamente, ou aqueles que estão previstos com igual ao T.O. nos seguintes casos. Letra A. Contra patrimônio sob administração militar ou contra ordem administrativa militar. Então, a primeira linha está falando o seguinte, ó, civil, militar e nativo, seja ele da reserva ou reformado, que desobedece uma ordem de um militar, ou aquele civil da reserva ou reformado que dilapida o patrimônio da administração militar, será crime militar. Quer um exemplo? Fica mais fácil? Fica, professor. Fala para a gente. Então, tá bom. Um civil, quando está querendo adentrar, quer entrar em um quartel, os militares que se encontram no serviço da guarda falam, ó, você não pode entrar aqui. Ele fala, eu entro se eu quiser e entra. Veja, veja, um civil desobedecendo a ordem administrativa de militar. Se for contra militares das Forças Armadas, esse crime será crime militar. Esse crime será crime militar. Quer outro exemplo? Vamos lá. Um civil vai a um fundo de saúde, um civil que, por exemplo, é gestor de um fundo da Marinha, por exemplo, vai lá e pega para si um milhão de reais e coloca na conta dele. Nós estamos diante do crime de especulato. Esse especulato é crime comum ou crime militar? Veja, civil dilapidando o patrimônio de administração militar. Federal, crime militar. Beleza? Inciso, a linha A do inciso 3 é muito parecida com a linha E do inciso 2. A única diferença, o inciso 2, a linha E, o autor tem que ser militar da ativa. Já a linha A do inciso 3 tem que ser civil, militar da reserva ou militar reformado. Ok? Vamos para adiante. Vamos para a letra B. Vamos para a letra B. Olha lá. A letra B fala o seguinte. Será crime militar em tempo de paz? Aquele crime cometido por civil, aquele militar da reserva ou militar reformado. Olha lá, letra B. Em lugar sujeito a administração militar contra militar em situação de atividade ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício de cargo inerente, no exercício de função inerente ao seu cargo. Então, olha só. Resumidamente. Civil, militar da reserva, militar reformado. Dentro do quartel contra ou militar da ativa ou funcionário público de Ministério Militar ou funcionário público da Justiça Militar no exercício da função. Lembrando que Ministério Militar, nós não temos mais Ministérios Militares, nós temos os Militários da Defesa. Então, funcionário público do Ministério da Defesa ou funcionário público da Justiça Militar. Bom, por exemplo, vou dar dois exemplos para vocês. Eu sempre gosto de dar esses exemplos porque ficam muito mais, muito mais, muito mais fácil. Olha só, acompanha comigo, parece uma novela mexicana. Mas você vai ver que você vai pegar direitinho esse exemplo. Suponhamos que eu tenho uma amiga minha que estava namorando. Ela se viu, ele também se viu e ela descobre que o seu namorado encontra-se tendo casos amorosos extraconjugais. Desta forma, ela termina o namoro e fala, vou focar nos estudos. Vou estudar e vou passar num concurso. Ela chega, ela é jornalista e aí ela estuda para o concurso para ser oficial jornalista do Exército. Estuda, 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 estuda. Toda vez que ela pensa no ex-namorado, ela estuda. Veja, muitos dias ela ficou só estudando. Afinal de contas, ela gostava muito do seu ex-namorado. Estudou, estudou, estudou. Passou no processo, passou na prova teórica e passou na seleção e já se encontra no curso de formação. Lá eram duas vagas. Ela passou em uma e um amigo dela de faculdade também passou. Os dois jornalistas estão no curso de formação e neste curso de formação, acaba que os dois chegam a um denominador comum e encontram-se namorando. Passado um ano deste curso de formação, tem um grande dia a formatura. Ela chama toda a sua família, várias pessoas, está todo mundo lá no quartel-general do Exército e aí na hora já quando está terminando a solenidade, adivinha quem aparece para dar os cumprimentos a ela? O ex-namorado. E aí ela fala, olha, mas eu não te chamei e o ex-namorado fala, mas eu nunca poderia perder a oportunidade de te parabenizar, afinal de contas foram 10 anos de namoro contigo. Ah, mas ela fica muito chateada e ela fala, você não sabe? Eu estou namorando com ele. E aí o ex-namorado fica muito chateado. Para completar a chateação desse ex-namorado, o formando junto com essa jovem, chega e pede ela em casamento, em plena formatura. Ah, o ex-namorado que é um civil, lembram disso? Chega e fala, olha, se não for eu, não vai ser ele. Vai lá, pega uma arma que ele estava escondido nas calças dele e dá dois tiros no atual namorado. Veja, um civil, o ex-namorado é um civil, foi dentro do quartel, ou seja, dentro do quartel general, a formatura militar, contra um militar da ativa, ou seja, o atual namorado. Suponhamos que ele deu dois tiros nos joelhos, um em cada um, para ele ficar manco mesmo, né? Desculpa o palavreado, mas então vamos lá. Veja, nós estamos diante da lesão corporal, foi um civil dentro do quartel contra um militar da ativa. Nesse caso, você vai verificar que trata-se de crime militar. Afinal de contas, se amolda na linha B do inciso 3 do artigo 9. Então, ok. Não abraçou? Agora me dá um exemplo lá do funcionário público, por favor. Beleza, falo para você, é parecido, tá? E é um exemplo também grande, eu tenho que explicar porque tem que ir em todas as situações. Vamos lá. Suponhamos que você seja uma mulher e esteja com seu marido, é um sargento da aeronáutica que está de serviço. Num domingo, você vai querer, você, uma mulher, vai lá e faz um prato típico que ele mais gosta. No domingo, vai vocês, os meninos, lá fazer uma visita a ele, almoçar com ele, lá no quartel da aeronáutica. Quando estão almoçando, chega um oficial de justiça e fala, olha, eu estou comandado de prisão e tenho que prender o seu marido. Ela vai lá no cassino, onde tem uma mesa de sinuca, pega o taco e começa a tacar na cabeça do oficial de justiça, da justiça militar. Veja, a esposa é uma civil, foi dentro do quartel da aeronáutica, contra o oficial de justiça da justiça militar, ou seja, contra um funcionário público da justiça militar no exercício da função. Essa lesão será lesão corporal prevista no Código Penal Militar, se amolda direitinho na hipótese prevista da linha B, do inciso 3 do artigo 9. Ok? Vamos para a linha C, vai? Vamos para a linha C. Vamos para a linha C. Fica mais fácil. A linha C. Olha só. Antes da linha C, vamos para a pergunta? Melhor. Vamos para a pergunta e daqui a pouco eu volto na linha C. Por favor, fale a pergunta para mim. Um civil pode cometer um crime militar? Olha, essa pergunta só reitera o que a gente já conversou, não é verdade? O civil pode cometer crime militar? Pode, claro que pode. Mas você vai ver que ele somente cometerá crime militar. Contra as instituições militares federais e, segunda situação, somente cometerá e a interpretação deve ser de forma restritiva, extremamente restritiva. Beleza? Feito essas considerações, eu já quero passar para a segunda pergunta. Quem sabe ela pode nos ajudar a trilhar o finalzinho dessa aula. Vamos lá. Segunda pergunta. Como deve ser feita a interpretação dos crimes militares cometidos por civis, segundo o STF? O STF, conforme o julgado na qual nós falávamos, e aí é importante mencionar novamente, que a interpretação deve ser a mais restritiva possível. Afinal de contas, civil cometer crime militar é exceção. Não, não é regra. A regra é militar cometer crime militar. Civil não é regra cometer crime militar. Tá bom, gente? Vamos seguindo. Eu vou para a linha C, linha D e depois eu vou para outra pergunta que também é muito importante. Vamos lá. A linha C, olha o que fala. A linha C fala. Será crime militar, será crime militar, aquele crime cometido por civil reserva reformado, contra militar e formatura, durante o período de prontidão, vigilância, observação, observação, acampamento, acantonamento ou manobras. Agora, faço duas considerações aqui. Primeiro, professor, qual a diferença entre acampamento e acantonamento? Acampamento é um treinamento em que o militar faz no campo, não é na cidade, na qual o militar vai dormir em barraca. Agora, se o militar faz esse treinamento no campo, mas no período de dormir, ao invés dele dormir em barraca, ele dorme em alojamento, o nome é o quê? Dessa atividade denomina-se acantonamento. Então, acantonamento, alojamento. Acampamento, barraca. Beleza? Essa hipótese, então, como se configura? Resumindo, professor, por eu anotar aqui rapidinho. Anota aí, então. A linha C vai falar o seguinte, ó. O autor civil, reserva remunerada ou reformado, fora do quartel, contra militar em treinamento. Assim fica melhor. Em treinamento, porque abrange qualquer tipo de treinamento, seja ele manobra, acampamento, acantonamento e etc. Tá bom? Olha a linha D, hein? A linha D, eu quero falar com você aí acerca dela. Olha a linha D, por favor. Será crime militar... Letra D. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, garantir preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou em obediência à determinação legal superior. Ai, 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 ai. O que que quer dizer essa linha D, hein? Resumidamente, civil, reserva ou reformado, fora do quartel, contra militar em preservação da ordem pública. Professor do céu, me dá um exemplo que senão não vou conseguir entender essa linha D. Vou passar para você este exemplo, este exemplo da linha D, e você vai lembrar comigo uma novela que passou recentemente na TV Globo, no horário, eu acho que novela das nove, é nas nove, eu acho que é isso. Lembram que tinha o Capitão Tel, lembram que tinha o Capitão Tel lá? Eu não estou me lembrando agora o nome dessa novela, né? Mas vamos lá, vamos lá. Você vai me falar, professor é noveleiro. Não, não tenho muito tempo não, mas você lembra, você lembra disso. Olha o que que aconteceu na cena, primeira cena dessa novela, na cena inicial. Olha só, uma suburbana que mora no Morro do Alemão, a atriz Nanda Costa, que na novela chamava Morena, desacatou um capitão do Exército que fazia o policiamento ostensivo no Morro do Alemão. Ele foi lá e prendeu ela e levou ela para o quartel do Exército. Lembram disso? Lembram disso? Vejam só, vocês acreditam que eu ainda não estou lembrando o nome da novela, mas até o final eu lembro. Olha só o que acontece, olha só o que acontece. Você vai ver que foi uma civil fora do quartel, mas esse militar do Exército está desempenhando um serviço de quê? Um serviço de preservação da ordem pública. Desta forma, essa civil foi presa e deveria ser levada aonde? Ao quartel, para a lavratura do alto de prisão em flagrante. Então, professor, você está me dizendo que a novela realmente seguiu, se fosse uma situação real, isso iria acontecer? Sim, esse desacato. E aí você vai ver o seguinte, a primeira turma do STF entende que trata-se de crime militar. A segunda turma do STF analisa nesse ponto que trata-se de crime comum. Pode existir isso, professor? Pode. A primeira turma entende ser crime militar. Por quê? Porque está igualzinho a linha D, se amolda perfeitamente na hipótese prevista da linha D, do inciso 3 do artigo 9 do Código Penal Militar. Já há os que entendem ser crime comum, eles falam que esse policiamento ostensivo, realizado por militares das Forças Armadas, na questão da preservação da ordem pública, ou seja, em UPP, Unidade Polícia Pacificadora, trata-se de um policiamento ostensivo civil, o policiamento de natureza civil. E aí não será crime militar. Atentos a esta divisão que a nossa Suprema Corte tem atualmente. Tá bom? Muito importante essa situação para que você possa se alocar. Então, civil, reserva, reformado, fora do quartel, contra militar e preservação da ordem pública, trata-se de crime militar. Ok? Agora, vamos para a terceira pergunta. Pergunta extremamente importante que você não pode sair daí. Não vá embora. Não desliga a televisão. Agora é o ponto crucial da nossa aula. Lembrando, acima de tudo, que estamos respondendo a pergunta. Quando um crime será crime militar? Vamos para a pergunta. Os crimes dolosos contra a vida cometidos contra a civil, no contexto da lei do abate, são crimes comuns? Como eu falava antes de ter a pergunta, Nós chegamos num ponto da aula muito crucial e também muito importante. Eu quero fazer a leitura para que vocês possam verificar comigo o conteúdo do parágrafo único do artigo 9. Vou explicar ele devagarzinho e bem detalhadamente. Você não pode, depois desses cinco encontros, sair e ir embora sem ter essa parte aqui. Tá bom? Vamos pegar aqui. Olha o que fala o parágrafo único a grosso modo. Olha só. O que é que fala o parágrafo único? Olha lá. Os crimes de que trata esse código, quando dolosos contra a vida e cometidos contra a civil, serão da competência da justiça comum. Salvo a situação da hipótese do Código Aeronáutico da lei do abate. O que eu estou querendo falar com você e isso é muito importante. O parágrafo único do artigo 9, que foi acrescido em 96 para o artigo 9 do Decreto-Lei 1001 de 69, fala o seguinte. Embora o fato se amolde a uma das hipóteses do artigo 9, que estão no artigo 9, se a situação, se o fato tratar de crime doloso contra a vida e vítima civil, ainda que se amolde no artigo 9, não será crime militar, será crime comum, julgado pelo Tribunal do Júlio. Vamos lá. Primeiro, vamos por partes. Crime doloso contra a vida. Para ser crime militar e ser crime doloso contra a vida, existem só dois. Homicídio, induzimento, investigação e auxílio ao suicídio. Por quê? Não tem nem aborto e nem infanticídio no Código Penal Militar. Então, vamos lá. Se for um homicídio ou um induzimento, investigação e auxílio ao suicídio, essa é a natureza do crime, ou seja, crime doloso contra a vida. Homicídio simples é crime doloso contra a vida? Sim. E se a vítima for civil, se a vítima for civil, ainda que a hipótese esteja previsto no artigo 9, se amolde certinho nas hipóteses previstas no artigo 9, não será crime militar, será crime comum, julgado pela justiça comum, pelo Tribunal do Júlio. Afinal de contas, os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júlio. Não é isso? Agora, presta atenção aqui num detalhe. Se esta situação relacionar, se tiver no contexto da lei do abate, ainda, mesmo sendo crime doloso contra a vida, e mesmo sendo civil, o crime continua sendo crime militar. Por que isso? Atento só você. Qual é esse contexto da lei do abate? O Código Brasileiro Aeronáutico fala o seguinte, houve uma alteração na qual fala o seguinte, olha, se tiver sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, tiver alguma aeronave, suspeita, existe, foi feito contato para que haja comunicação. Ele não respondeu. Foi feito um tiro de emergência, um tiro de alerta. Não houve resultado. E aí, houve permissão do presidente da república, essa aeronave poderá ser abatida. Sendo abatida essa aeronave, vejam que nessa situação, ainda que por dela eventual, nós sabemos que para bater uma aeronave, a pessoa certamente vai morrer. Pode dizer, se a pessoa entender que tratou-se de um crime doloso contra a vida, de homicídio, e a vítima foi civil, seria julgado pelo tribunal do júri. Mas, em face dessa especificidade, o legislador disse que no contexto da ação da lei do abate, no contexto de toda essa situação do contexto da lei do abate, sendo crime doloso contra a vida e vítima civil, continua sendo crime militar. Beleza, entenderam isso daí? É muito importante que você não fique com essa dúvida. Então, vamos lá. Só revisando. Primeiro, crime doloso contra a vida, vítima civil, regra geral, tribunal do júri, justiça comum, crime comum. Agora, crime doloso contra a vida, vítima civil, contexto de ação militar da lei do abate, vai ser o quê? Crime militar. Ok? Feito essas considerações, tenho duas últimas observações a passar para vocês. Primeiro, latrocínio não é crime doloso contra a vida, é crime contra o patrimônio. Logo, não vai ser abarcado aqui do parágrafo único. Outro crime, lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte é crime contra a integridade física, ou física ou mental, contra a integridade. Não é crime contra a vida. Logo, também não será abarcado no parágrafo único do artigo 9. Beleza? Ok? Então, tá, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, homicídio culposo, não são crimes dolosos contra a vida. Logo, não serão abarcados no parágrafo único. Por último, suponhamos que durante o inquérito, verificou-se que o encarregado do inquérito, suponhamos que foi um inquérito, o delegado entendeu que foi dolo eventual, e aí pegou todo o inquérito e indiciou os militares por um crime de homicídio simples, vítima civil, e mandou para o tribunal do júri. Lá na localidade, no sumário da culpa, lá quando, nas fases preparatórias para ser submetido ao plenário do jurado, lá no tribunal do júri, o juiz presidente do tribunal do júri fala, olha, eu não estou convencido, não é crime doloso contra a vida. Trata-se de crime contra o patrimônio, trata-se de crime contra a integridade física, não se trata de crime doloso contra a vida. Nesta situação, ele não julga monocraticamente, ele deve encaminhar os autos para a auditoria militar, para o julgamento do crime militar. Se é que esse fato se amolde em uma das hipóteses previstos no artigo 9. Então, havendo a desclassificação pelo presidente do tribunal do júri, os autos devem ser remetidos à auditoria militar para o julgamento do crime militar. Esta é a última decisão, decisão majoritária que temos acerca deste assunto. A desclassificação compete o julgamento da justiça militar, ok? Lembrando novamente que latrocínio, lesão corporal seguida de morte e homicídio culposo, não se trata de crimes dolosos contra a vida. Então, não são abarcados no parágrafo único do artigo 9. Tá bom? Beleza? Eu vou passar para vocês esses julgados, é importante? Até para que você possa anotar aí. Olha só, o julgado que eu quero passar para você é esse julgado aqui, ó. É o RHC, RHC 8718, RHC 8718 do Rio Grande do Sul, julgado pelo STF, tá bom? A questão relacionada com a desclassificação. Beleza? Ok? É importante você ver, é importante você notar comigo, que nós estamos o quê? Nós estamos concluindo agora o nosso curso. E aí você vai perceber, eu e você conseguimos agora, diante das explicações que passamos a vocês, aqueles que assistem a TV Justiça, que nos acompanham durante esses cinco encontros, essas cinco aulas, que você vai conseguir, dos fatos cotidianos, verificar quando será um crime militar, e se não for crime militar, vai ser crime comum. Percebam vocês que todas as três primeiras aulas são aulas que nos dão um alicerce, uma base para que eu possa fazer análises das hipóteses de caracterização do artigo 9, bem como do parágrafo que demonstra e que nos configura os crimes militares em tempo de paz. Eu espero que você tenha o que tenha total condições de abstrair esse conhecimento que nós passamos para vocês. Afinal de contas, o artigo 9, responder a pergunta, quando um crime configura crime militar, trata-se da espinha dorsal do direito penal militar. Então, percebam vocês que para que nós tenhamos a configuração de um crime como crime militar, é importante verificar toda a base na qual falávamos, sobre as instituições militares federais, as instituições militares estaduais. Depois, demos um contexto maior para que você tivesse a noção sobre a justiça militar, na qual ela é dividida em justiça militar da União e justiça militar estadual. Faço até aqui uma ressalva que a justiça militar da União julga civil e a justiça militar estadual não julga civil. E passamos também diante, é importante, revisando agora e passando cinco observações muito importantes. O critério utilizado para definir um crime como crime militar é o critério em razão da lei. Será crime militar, aquele crime previsto no Código Penal? Militar. Falava para você que não existe, não existe crime militar que esteja previsto em leis extravagantes. Todos os crimes militares estão no Código Penal Militar. Falei também que não existe contravenção penal militar, só existem crimes militares, diferentemente do direito penal comum. Não se tem infrações penais de menor potencial ofensivo, pois a lei 9.099 não se aplica aos crimes militares e não se tem atualmente crimes militares tidos como crimes hediondos. Beleza? Ok? Diante dessa parte? E aí nós fechamos com o que? Fechamos as nossas aulas explicitando cada uma das hipóteses previstas no artigo 9. Lembrando que para ser crime militar em tempo de paz, são necessários tanto o cumprimento do primeiro requisito, que é o fato de se amaldar a uma das hipóteses previstas no artigo 9, e segundo, o fato deve se amaldar em um dos crimes militares em espécie previsto na parte especial do Código Penal Militar. Existem alguns crimes que não estão previstos na parte especial do Código Penal Militar. Logo, não serão crimes militares, hein? Falávamos, mas professor, repete aí para mim, vamos lá. Aborto, tortura, abuso de autoridade, disparo de arma de fogo, porte e posse ilegal de arma de fogo e o tráfico de drogas se realizado por militar de folga fora do quartel. Esses são alguns, são cinco, cinco exemplos de crimes que não estão na parte especial do Código Penal Militar. Logo, não serão crimes militares em tempo de paz. Ok? Eu agradeço aqui a sua disponibilidade de nos assistir. Estou à inteira disposição. Um grande abraço a você. Fique com Deus. Tamo junto. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.just.br. Tchau. 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 Tchau.